Hoje o assunto é envelopamento de para-choque. Se você quer aprender as dicas de como iniciar e como fazer os melhores acabamentos, acompanhe esse vídeo até o final e vem com a gente. Fala galera, beleza? Kleber Orseli na área mais uma vez. Wagner Oliveira, instrutor técnico da Imprimax. E hoje o assunto é sobre envelopamento de para-choque. Hoje inclusive a gente vai mostrar um produto em especial para ser utilizado no para-choque, que é o Silver Max Coral. Um produto que tem durabilidade de até 6 anos e que muita gente não sabe, mas que ele serve também no envelopamento automotivo. Wagner, hoje a gente está até com um golzinho aqui, né? Isso. Da Volkswagen. Está até praticamente novo, então não vai ter muito problema com questão de... Na verdade já está novo, limpo. A gente já fez uma limpeza com álcool isopropílico, que é o mais recomendado. Você já passou a fita para proteção também? Isso, para não ter aquela aderência e proteger se de repente o estilete ia escapar. Legal. E aqui estão as ferramentas. Fala um pouquinho o que você vai utilizar nesse projeto aí do para-choque aí, Wagner. Então aqui o Kleber acaba usando bastante aqui, acaba sendo o quê? As luvas, estilete, dois tipos de lâmina aqui para algum tipo de acabamento. Descarte de quando você quebra a lâmina para não ficar jogando no chão. Soprador. E espátula aqui, eu tenho aqui uma variedade de espátula, porque tem hora que a superfície ela precisa de uma espátula mais flexível. Então, está vendo? Essa aqui é mais rígida, essa aqui já é mais flexível. Então, sempre está atento o momento de mudar a espátula. Imãs, tem aqui um cotaline que em determinada situação ele acaba me ajudando a posicionar a peça. E essas espátulas aqui, que para alguns acabamentos é muito útil na hora de finalizar o acabamento. É praticamente isso. E soprador, extensão e um jogo de chave para desmontar as peças quando precisar. Sim. Show de bola. Bom, Wagner, aqui, pelo que eu vi, você já botou a fita aqui, que nem a gente já comentou. E o que eu queria que você explicasse um pouco? Eu sei que você sempre faz isso, mas eu queria que você explicasse, porque muita gente já sai aplicando o adesivo em para-choque ou em qualquer superfície sem a fazer uma análise prévia. Você avaliou já as suas dificuldades aqui? Quais são os seus pontos de atenção? Onde você vai ter que se atentar durante o envelopamento desse para-choque? Então, Clebo, o importante na hora que o profissional vai fazer o envelopamento é ele analisar a superfície e imaginar a dificuldade que ele vai ter. Por exemplo, aqui, na hora, se eu não coloco essa fita crepe aqui para ela não ter aderência na superfície, o que acontece? Se ele pega direto no acrílico do farol, na hora de eu reposicionar ele fica pesado. Então é hora que, no momento que eu vou dar esse acabamento, ele dificulta. Então, para facilitar, eu coloco a fita crepe. Aqui seria o mesmo processo. Por quê? Porque é uma peça que é brilhante. Então, quanto mais brilho e mais liso, maior a aderência do adesivo. Então, coloquei a fita crepe também para evitar. Para proteger. Aqui, o pessoal pode perguntar, mas é que no plástico ela não deveria ter a fita crepe? Deveria, porém a fita crepe não adere. Por quê? Porque esse plástico é poroso. Então, se eu colocar a fita crepe, o adesivo vai ficar soltando ele. Então, vai atrapalhar. E aí, eu vendo essa análise da fita crepe, primeiro eu analiso a parte da fita crepe, onde eu tenho que estar... A parte de proteção, né? ...vedar e onde é que eu não tenho. E aí, depois eu vou imaginar por onde eu vou começar esse para-choque. Então, normalmente eu vou começar dessa parte de dentro para as laterais. Então, sempre fazendo o meio para as laterais. Normalmente, como que a galera faz? Começa na parte de cima, para as laterais, deixando aqui uma bolsa, onde depois ele fica soprando. Esse não é o recomendado, por quê? Quanto mais reforço o adesivo, maior possa ser que venha retrair e criar uma bolsa de ar. Então, se eu posso fazer ele moldando, eu vou fazer ele moldando do que fazer ele forçando. Porque aí você já distribui a tensão do material e já fica tranquilo, né? E praticamente ele vai acompanhando a superfície. Você não precisa... Aqui vai ser um pouco difícil também, né, Wagner? Fala um pouquinho dessa parte aqui também, ó. Então, imagina assim, ó, Cleber. Na hora que eu posicionar a folha, né? Em toda essa superfície aqui, ó. A minha ideia... Aqui fica uma... Uma bolha de ar aqui enorme, né? Porque tem esse desnível de superfície, tá vendo? Mostra um pouquinho aqui, então. Ele tem essa canaleta. Então, eu vou deixar uma bolha, depois eu venho com a mão por baixo e tento levar o adesivo naturalmente na parte mais profunda. Sempre sem forçar, né? Sempre sem forçar. Sim. É, uma coisa que é importante a gente, né, deixar, explicar pra vocês que estão vendo o vídeo, é que essa análise que a gente tá debatendo, a que tá conversando, ela tem que ser feita previamente, antes de você começar a adesivar. Você, né, Wagner? Eu acho que é legal a pessoa já simplesmente avaliar a superfície. Já imaginar onde ela vai começar, como que ela vai fazer cada parte, onde que ela vai refilar pra ter o acesso. Se precisar fazer, de repente, alguma sobreposição, alguma emenda, fazer antes, que acaba facilitando, pra ficar aquele sentido telha, não ficar ao contrário. Nesse caso, não vamos precisar fazer, mas se fosse fazer, teria que, de repente, fazer antes, né? Digamos que se essa parte fosse mais funda, aí talvez você teria que fazer primeiro essa parte de dentro e vir com a parte de fora meio que fechando. Sobrepondo ele, então... Sobrepondo pra criar esse efeito telha, né, que o pessoal fala. O efeito telha, então tem que ter esse estudo antes, pra não sofrer depois, né? Legal. Isso é o que acaba acontecendo. Não, legal. Esse raciocínio, pessoal, ela pode ser revertida também pra outros tipos de para-choque. O que a gente quer mostrar nesse vídeo é dar sugestões, mostrar algumas possibilidades, mostrar algumas ferramentas e técnicas pra aplicação em para-choque. Mas acho que até desse começo de vídeo, o mais importante pra vocês, de dica, que fica, é isso. Avalie e faça uma análise prévia de cada superfície. Tá bom? Vamos começar. Qualquer tipo de aplicação que for fazer, essa análise é válida praticamente pra tudo, né? Parede, decoração, tudo, né? Então, é só analisar e vamos começar aí. Não, vamos começar então, galera. Acompanha com a gente aí. Vamos lá. Pessoal, agora o que eu tô fazendo, o que que é? É medir no para-choque pra me tirar, separar meu material que vai ser aplicado. O para-choque, ele deu 2,40. Então, o ideal é trabalhar sempre com a sangria, sempre com a sobra. Eu vou cortar esse material, então, pra mim trabalhar com ele com 2,50. Ele deu 2,40, eu vou cortar com 2,50. Aqui, ó, ele deu praticamente 50 centímetros. Eu corto ele com 60, já dá aproveitamento na folha que tem 1,20. E assim por diante. É, uma coisa que eu acho legal até a pontuação é que assim, ele vai cortar, por exemplo, o material com 60, pode ser até com 61. O material que a gente vai utilizar, como a gente falou no vídeo, a gente vai usar o Silver Max, o coral fosco. Esse material é 1,22. Se você cortar no meio, ele fica com 61, ou seja, você consegue aproveitar outra metade no outro para-choque. Em outro para-choque. No para-choque traseiro, né? Então, é bem por aí. Dá um aproveitamento. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui como é que é. Pessoal, aqui eu já separei minha folha no comprimento. Agora, eu já marquei aqui os 60 centímetros com a trena. E agora eu vou fazer o corte pra separar as folhas. O meu line, ele tem uma marcação, né? Tipo, cada quadrado ele tem 10 centímetros. Então, acaba ficando fácil eu identificar a medida que eu preciso. Pessoal, como eu expliquei lá, eu vou começar a aplicação no meio do para-choque. Aqui, ó, com esse corta line, eu vou cortar só o papel aqui, ó. Que é pra facilitar o meu início, o início da aplicação do meio para as laterais, beleza? Galera, aqui, ó, eu tô posicionando a minha folha com o imã. E aí, depois, eu só venho só conferindo pra ver se ele tá envolvendo a peça por inteiro, entendeu? E aí, eu ajusto onde tem que ajustar. Se tiver que descer, desce um pouco mais. Vou descer um pouquinho mais aqui, porque embaixo tá bem rente. Pessoal, aqui, ó, eu já posicionei minha peça. Lembrando que eu, igual eu expliquei no início do vídeo, eu vou começar do meio para as laterais. Na parte mais funda aqui, ó, onde encaixa a placa. Então, eu vou fazer ele moldando pra não ter problema de retração. E aqui, qual que seria o ideal? De repente, se em algum momento você se perder em questão do para-choque, pra não acontecer esse detalhe, qual que é o ideal? Você tira uma foto antes do para-choque e aí você guarda essa foto no telefone. Conforme você vai acontecendo aqui pra baixar o adesivo e pra dar acabamento, se você não sabe onde cortar, você olha na foto, que tem as partes plásticas aqui do farol de milha, que permite você dar esses cortes de alívio, beleza? Então, eu já vou estar iniciando aqui minha aplicação. Só frisando bem. Esse material aqui, ele é o Silver Max. O material aqui, ele é polimérico e o reposicionável. Ele é o coral. Fosco. Nesse cantinho aqui, ó, se quiser aproximar aqui, viu, Tom? Nesse momento aqui, ó, que ele termina a placa, é o momento que eu tenho que ter mais cuidado. Por quê? Porque eu tenho que ir praticamente, ó, vir moldando o adesivo. Aqui, ó, até então, eu não usei o soprado ainda, né? Agora, ó, eu levantei a minha folha aqui, ó, pra o adesivo, ele encostar na parede, seria na altura aqui, ó, onde fica a placa aqui, ó, tá vendo? Que é essa parte profunda. Então, essa é a forma correta de fazer, ó. Aqui, ele ficou uma rugazinha. É o momento que eu vou ter que aquecer pra tirar essas rugas do material. Nesse canto aqui, ó, onde o adesivo ele dá uma enrugada, é a hora de eu usar o soprador. O soprador, ele tem dois níveis de temperatura. Eu vou estar usando a temperatura mais fraca. Ou mais baixa, né? O importante de usar a luva nesse processo é que a luva ajuda a deslizar. O dedo na superfície com a película. Aqui é uma parte que eu tenho que ter bastante calma pra tá fazendo ele. Não precisa ter pressa. Tá vendo aqui? Passei o momento da placa aqui, agora eu vou estar tirando a parte maior do line. Fazendo um pré-aquecimento, pra mim tá tensionando a película na posição dela correta. Esse momento aqui, pessoal, do que eu puxei esse adesivo aqui, ó. Eu tenho que meio que forçar ele um pouco. Eu faço o aquecimento no geral, eu faço ele tanto na horizontal e na vertical também. Eu tenho que tá forçando um pouco ele, beleza? Lembrando que toda vez que eu precisar aquecer esse material, o que eu tenho que tomar cuidado? Sempre trabalhar com o soprador em movimento, porque se eu parar, direcionar o calor num local só da película, ela pode acontecer o risco de ficar brilhante. Então toda vez que for aquecer, tem que tá sempre em movimento. Se eu paro, o material brilha. E se ele brilha, você pode até perder a peça, tem que refazer. Essa bolsa aqui, ó, depois do que eu baixar ela no soprador forçando, como que eu vou ter que fazer ela? Eu vou colocar minha mão por baixo, aqui tem o farol de milha, ele permite eu levantar a película e eu chegar na parte profunda com adesivo sem tensionar muito, sem tá forçando muito ele, tá bom? Aqui, ó, fica aí, Tom. Tá vendo essa parte aqui, ó, o adesivo ele aqui, ele tá bem tensionado aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Ele tá bem tensionado, porque na hora que eu puxo ele nessa direção e nessa direção, a minha ideia, o que que é? É força ele praticamente abraçar essa superfície aqui, ó, pra que eu não tenha problema na hora de baixar o adesivo. Porque se eu faz ele natural, depois o adesivo fica criando ruga aqui e eu não consigo baixar ele. Ele fica criando os pés de galinha e fica tendo retração. Aqui, como ele já aqueceu praticamente, o adesivo já moldou na peça, eu só aqueço ele. Ó, só vem, levanto ele pra tirar as bolhas que tem por baixo. Música Pessoal, aqui, ó, praticamente eu já baixei todo o meu adesivo. Porém, se você observar, ele tá meio uniforme aqui, ó, cheio de bolha por baixo. Por quê? Porque aqui ainda eu vou ter que levantar essa parte aqui, ó, vim com a mão por dentro pra levantar esse adesivo daqui, ó, pra me encostar esse adesivo, descer ele moldando e não ter que forçar. Aqui na lateral, ó, eu já vou tá tirando esse excesso aqui, que também adesivo demais acaba me atrapalhando. Então, eu já vou tirando esse excesso aqui. E agora, é a hora que eu vou vir aqui agora, ó, pra me levantar ele aqui, galera, ó, pra me levantar ele aqui, ó, eu tenho que puxar uma parte aqui maior do que esse vinco. Então, e por que eu tenho que tirar ele aqui? Porque ele tem que emendar, tem que vir soltando ele pra ele ficar leve, porque se ele ficar tensionado por aqui, ó, ele fica pesado pra me puxar. Então, quanto mais leve ele ficar, é melhor. Porque meu foco agora, eu tenho que esquecer essas partes aqui, meu foco agora é só fazer essa parte aqui, ó, que é a parte que talvez mais complexa de se fazer no para-choque. Beleza? Bom. Aqui, ó, vim levantando adesivo. Aí, aqui, ó, eu já descolei ele da peça aqui, que ela tá pra frente, ó, então eu vou levantar ele, ó, soltei ele. Quando eu solto ele, eu posso fazer um pré-aquecimento, bem de leve. Fiz um pré-aquecimento. Levanto ele de novo, ó, pra ele soltar, e aí eu venho com a espátula, ó, levando ele até na parte mais baixa lá, ó. Então, levantando, e eu quero encostar ele até na parte mais profunda, lá, ó. Então, aqui, eu já fiz a primeira parte dele, ó, que é o começo do vinco, tá vendo? Eu já levei o adesivo até lá no fundo. Aqui, vou dar um... Aquecer ele bem pouca coisa, bem pouquinho. Se ficar a bolha lá no cantinho, lá no vínculo, lá, ó, eu levanto, tiro esse ar. E assim por diante. Esse é um processo, ele acaba sendo um pouquinho complicado, mas depois que eu passar desse obstáculo, praticamente o para-choque fica bem mais fácil de se executar esse envelopamento. Pessoal, esse processo aqui, ó, né, ele acaba sendo um processo um pouco mais trabalhoso, mas assim, mas é o processo de ser feito que, praticamente, ele vai te dar mais segurança. É o processo mais correto de ser feito com adesivo. Fazer essas partes mais profundas com adesivo moldando e não deixando uma bolha e forçando ele com o soprador. Então, esse jeito é um jeito que dá um pouco mais de trabalho, mas é o jeito mais correto para você não ter, de repente, uma refação futuramente. aqui ele tem um arco que ele dá continuação no meu para-choque. Então, aqui eu já vou levantar ele por inteiro, já dou um aquecimento e já faço essa parte desse arco. Deixa eu só tentar fazer aqui. Tirar esse frio. Fiz esse arco e agora eu venho para finalizar ele nessa parte aqui. Aqui ele tem uma tensão do material aqui. Ele acaba tendo uma ruga. Então, do que eu puxar ele e fazer esse processo assim para baixo, como que eu faço com ele? Para tirar essa ruga que está aqui, essa sobra de material, eu dou um aquecimento geral e assim, eu vou puxar ao mesmo tempo sempre para as laterais e para baixo. Então, eu faço esse tipo de puxada aqui para dividir essa sobra de material que está aqui no meio. Então, eu vou aquecendo. Aqueço, 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 aqueço. Levanta ele aqui. Posicionei. Quando eu vi que ele está certinho, posicionei. Essa ruga aqui, lembra a parte lá que eu falei, de repente, se você não tiver não saber o que tem por baixo, aqui eu já sei porque é um carro que eu acabo vendo com frequência, então eu sei que aqui ele tem o milha dele. Então, eu posso dar o corte nele aqui. Eu posso tirar um pouco mais do excesso aqui. E aqui eu vou tirar essa ruga por baixo do que por cima para não ter que ficar botando adesivo toda hora. isso aí. Aqui, ó, a parte que vou finalizar aqui na lateral, venho só puxando o adesivo. O adesivo puxa o adesivo, dê um calor nele para ele ficar uniforme. Tá vendo essa ondinha aqui, ó? O paraxó que ele vem aqui chega que ele tem essa onda, tá vendo? O mais correto fazer, o que que é? Levantar essa película aqui, ó, eu levanto e faço ela moldando. Aqueço ele. Aí eu venho com a espátula, encosto e faço ele moldando. Do que eu deixar uma bolsa e depois fica abaixando no soprador. Temos que se atentar a esse tipo de acabamento, de que toda vez que eu tiver uma superfície que eu posso moldar, é mais seguro, mais confiável, moldar do que ficar abaixando no soprador. Aqui, ó, eu fiz a parte que ele tem essa ondulação. Aqui ele tá enrugado, eu venho só acertando ele. Ele já vem ficando na posição correta. Pessoal, aqui agora, ó, tá vendo, ó, você viu que nesse processo aqui, eu tava usando uma espátula de uma cor diferente, por quê? Que ela é mais rígida, porque aqui ela tem uma superfície mais reta, então você consegue usar. Nessa parte aqui, ó, por ela ser mais ondulada, eu vou estar usando uma espátula mais flexível, que é pra acompanhar a curva da peça, entendeu? esse processo do para-choque, ele tem que ser feito sempre numa linha contínua, eu não posso fazer ele inteiro aqui, ó, pra depois querer fazer essa parte, então ele tem que vir fazendo por, numa sequência, entendeu? Porque se não, ó, se eu fazer aqui inteiro, na hora que eu puxar aqui pra reposicionar ele, pra tirar as rugas, esquentar, pra ele ficar uniforme pra me espatular, eu vou puxar aqui de novo. Então, eu sempre tenho que vir trabalhando meio que numa linha reta. Eu nunca posso fazer uma parte mais a outra menos, então tem que vir por igual. Igual, fiz aqui, agora eu faço aqui, ó. Eu vou fazendo aos pouquinhos, tá vendo? Aí levanto ele de novo, galera, aqui, ó, o acabamento que eu faço aqui, ó, é só até a parte mesmo onde tem a pintura, que seria a lateral, e aí depois eu já corto ele rente, eu não acabo, eu não dobro ele aqui pra trás, porque aqui é uma área que escorre muita água e areia, e se tem essa possibilidade ele começa a soltar o adesivo, beleza? Então eu já corto ele rente aqui, encosto o estilete aqui na lateral, nessa parte aqui, ó, como que eu costumo fazer aqui, ó, no toque aqui, ó, e pelo formato do adesivo, eu já sei aonde que tem a parte de plástico aqui, então eu só vou dar um corte aqui de alívio, venho puxando ele na lateral, e aqui agora eu baixo ele sem tensão, ó, aqui, ó, venho tirando o excesso pro adesivo ele moldar melhor, pra não ter que ficar forçando tanto. Aí aqui é a hora de dar o aquecimento aqui, ó, eu venho fazendo nessa partezinha aqui de dentro. Então aqui eu puxo ele, vou encostando, ó, 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 pessoal, aqui agora, ó, é hora de eu dar um acabamento aqui, ó, porém, na parte mais rebaixada aqui, ó, do que eu ficar forçando aqui, ó, o que eu faço? No toque, eu sinto o plástico, que ele é poroso, e aí eu só venho dando um corte de alívio aqui, ó, pra ele baixar as duas superfícies sem ter que ficar, sem esticar o adesivo. Então aqui é onde eu cortei, ó, posso até dar um pré-aquecimento nele, e aí ele já vem me dando, já vai baixando no lugar sem precisar forçar, entendeu? baixo tanto sempre, tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima. Pessoal, aqui, ó, onde tem, tinha aquela bolsa, o que acontece? Eu dei um corte em ângulo aqui, né, um corte único, pra quê? Pra eu poder levar o meu adesivo até na base, até na parte que eu vou dar meu corte em acabamento, aqui, né, que seria mais ou menos aqui, ó. Um corte bem sutil aqui. Deixa eu ver aqui se... Tá vendo? Aqui tá acabando... O carro, ele foi lavado antes de envelopar, então fica filtrando, tem que tomar esse cuidado também, né, deixar secar bem o carro pra ele não ficar, tá vendo? Escorrendo água. Então, eu dei um único corte aqui, onde pra mim encostar esse acabamento e esse acabamento de cima aqui, ó, firma aqui, toma. Então, pra mim levar o adesivo sem ter que ficar forçando ele, tá vendo? Então ele vai naturalmente. Essa parte de baixo aqui, ó, aqui ainda falta fazer essa outra parte do para-choque, essa outra parte de baixo, só tira um pouco do excesso, venho aquecendo ele e venho jogando ele naturalmente, sem forçar o adesivo. Eu aqueço, posso vir posicionando com a mão pra ele pegar o formato. Depois que ele pegar o formato, venho espatulando, jogando ele lá no cantinho, que é pra mim executar meu corte, fazer o meu corte de acabamento. Aqui eu não vou prosseguir mais, porque se eu cortar aqui, ele vai, ele vai ficar solto aqui, ele não vai me dar resistência pra me posicionar o adesivo. Então eu vou voltar, só finalizar esse lado aqui. Quando eu vou cortar, eu nunca corto ele assim, ó, direto lá, eu sempre corto ele em cima da espátula. E o porquê em cima da espátula, eu vou explicar pra vocês. quando eu corto em cima da espátula, a espátula, ela me dá uns 2 milímetros aí. Deixa eu pegar aqui. O que me cortou, tem que quebrar a ponta da lâmina. Então talvez já acabou, já perdeu o corte já. Então aqui, ó, vamos fazer de novo aqui. Beleza. Então quando eu... Joguei, valeu, Tom. Então você viu, ó, eu passei uma vez no cortou, passei duas vezes no cortou. Do que eu fazer força, é melhor eu quebrar a ponta, vir com a ponta nova, afiada, e executar esse corte. Filma bem aqui, ó. Então, galera, ó, quando eu coloco ele assim, quando eu dou o corte em cima, ele me dá aqui uns 2 milímetros. Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu já baixei ele, e aqui ainda ele tá ainda pra ser baixado, mas tá vendo? E quando ele fica com 2 milímetros, é mais fácil de eu conseguir levar ele pra debaixo da peça, quando ele fica, por exemplo, com excesso de adesivo aqui, mais ou menos vai de 1 centímetro. Então é melhor eu deixar ele bem próximo da peça, que quanto mais rente ele ficar, melhor eu consigo jogar, ó, sem ficar forçando. E se eu deixo ele um excesso maior, é capaz de rasgar o adesivo e ele não entrar embaixo da peça. Então uma dicasinha aí que vai pra vocês. Nessa parte de cima aqui, então, ó, se quiser filmar aqui também rapidinho, agora eu só inverto o corte aqui, ó, mas posiciono sempre a minha, minha, a espátula, pra me dar direção e deixar aquele 2 milímetros que eu preciso. Na curva tem que ter bastante cuidado aqui. Cortei aqui, né? Aqui eu venho levantando, ó, tá vendo? Ele ainda tem esse posição que tá em cima do plástico. Agora, ó, eu venho só empurrando ele lá pra dentro, lá, ó. Aqui você consegue ver o antes e o depois. Essa espátula, ela me ajuda a fazer esse acabamento, tá vendo? As ferramentas da X-Fax aí melhorando o acabamento aí, ó. Pessoal, aqui, ó, tá vendo? Eu tô tentando fazer o acabamento aqui e aqui tem um pouco de água ainda aqui que tá escorrendo, tá vendo por quê? Porque esse carro, ele acabou vindo da chuva, eu sequei, passei soprador, mas ele não secou 100%, tá vendo? Então ele continua ainda minando água aqui. Então o ideal, de repente, fica até de um, vai, do dia pro outro, secando, pra você não ter esses contratempos com água, beleza? Aqui, ó, quando você coloca aqui, ele começa a sair, tá vendo? Mesmo secando, passando o ar, ele ainda acaba, em um momento ou outro, ele acaba escorrendo esse pouco de água aí. Galera, o que eu tô fazendo agora aqui, ó, desse lado do para-choque aqui, é o mesmo processo que eu fiz aqui, ó, tentando moldar ele pra forçar o menos possível, tá vendo? Então primeiro eu tô fazendo a parte de dentro, onde fica posicionada a placa, pra depois vir pra parte de fora. tento sempre ir moldando ele. Tem esse cantinho aqui que ele é bem detalhado pra fazer, tem que fazer ele com cuidado. Depois que eu fiz ele aqui, ó, e eu passei esse obstáculo e é a hora que eu posso começar a aquecer ele. Galera, aqui, ó, o porquê é importante a fita crepe, tá vendo? Aqui eu preciso, ó, tá jogando o adesivo lá pra baixo do farol lá pra não ficar aparecendo a cor do para-choque. A fita crepe, por adesivo não ter aderência nele, tá vendo, ó, ele permite ir com mais facilidade pra parte interna. Se tá sem a fita crepe, o que acontece? O adesivo fica grudando nessa superfície e aí eu tenho que levar o adesivo na força e às vezes acaba até rasgando o adesivo. Então por isso que é importante a fita crepe. Então na hora que eu vou cortar sempre utilizo a minha a minha espátula como guia. Então depois de refilado eu venho só reforçando aqui, ó, com a espátula, as pontas internas, o adesivo interno pra ele não ter o problema de retração. Aqui, ó, pessoal, eu posso esquentar ele o quanto que eu quiser que ele não vai criar pé de galinha. Por quê? Porque naquele primeiro tensionamento do material ele praticamente já abraçou e pegou o formato da peça, entendeu? Então por isso que ele não tem problema de criar pé de galinha, ó. Tá vendo? Que eu posso aquecer da forma que eu quiser que ele não vai retrair. Aqui, ó, essa parte que eu fiz ele moldando desde o baixo normal também eu posso aquecer que ele não vai ficar levantando, tá vendo? Aqui é um soprador 220, é bastante quente, então, né, depois no final o que que eu faço? Eu faço três sessões de 10 a 15 segundos esquentando bem essas partes aqui, ó. Que é pra quebrar a tensão do material e aí garantir mais ainda esse acabamento. Agora só finaliza esse acabamentozinho aqui. Aqui eu posiciono a ponta do estilete sempre encostado no paralama, nunca no para-choque. E quando eu dou esse corte encostado a minha lâmina no paralama, ele me dá aqui uma sobra de material aqui, ó, pra eu fazer a minha virada aqui, ó, pra que não fique aparecendo a cor do para-choque, tá vendo? Então, se o Tom puder aproximar a câmera aí, vai ver que não... Aqui ele não ficou aparecendo, tá vendo? E aí se eu fosse envelopar o paralama, eu cortaria ele encostado no para-choque, pra ter essa sobra pra virar também e não ficar aparecendo nem a cor do carro. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, o Wagner, ele já fez praticamente, né, mais da metade do para-choque. Ô, Wagner, me explica só pra ver se eu entendi direito. você já fez todos os tipos de acabamento possível aqui desse para-choque dessa metade pra cá, certo? Exato. Eu vi que você fez essa parte aqui da milha, você explicou pro pessoal a questão de moldar o material, trabalhar ele ao invés de você tentar levar no soprador e explicou bastante sobre a questão dos acabamentos de refile, etc, né, a utilização das espátulas pra levar o material e tudo mais. O outro lado, tem alguma dificuldade diferente ou é basicamente a mesma coisa desse lado aqui? Ô, Cleber, se eu usar o mesmo processo de técnica pra aplicar dessa forma, é 100% que esse material, esse trabalho, ele não vai ter, não vai me dar retorno. Então, é o mesmo processo, a mesma forma, não muda praticamente nada. Show. Agora, se eu mudar, aí sim, há uma possibilidade de ter uma retração, por quê? Que, de repente, se eu mudo o processo pra facilitar a aplicação, de repente, é onde eu vou forçar mais o material e aí ter esse problema de retração. Mas se eu fazer, igual você explicou, fazer ele moldando certinho, dar aquela tensão pro material abraçar aqui, né, é tanto que eu posso aquecer aqui, ó, esses pontos mais críticos que o material, ele não levanta, ele não trabalha, ele continua intacto igual tá na superfície. Show de bola. Bom, galera, então é isso. Vocês já viram em detalhes toda essa parte aqui do para-choque, mas agora fica até o final do vídeo que você vai acompanhar como que ficou o para-choque finalizado. Acompanha com a gente aí pra ver como ficou esse trabalho. Vem com a gente. Bom, pessoal, para-choque aqui finalizado. O mesmo processo que o Wagner fez desse lado, ele fez do outro lado. A ideia foi a mesma. Ô, Wagner, agora só pra finalizar o papo todo aqui, você já fez todo tipo de acabamento aqui. Qual que seria o passo final depois de fazer esse envelopamento no para-choque? Entendi. Então, todo o envelopamento, não só a intenção do para-choque, nas outras partes também, é muito importante, galera, nessas partes, nesses acabamentos, o ideal é sempre depois vir dando o excesso de calor. Nessas partes aqui, onde ele tem a tensão e o mesmo peito moldando, o ideal é fazer o quê? Três seções de 15 segundos com o soprador no máximo. Sim. Pra ele dar a queda de memória e não ter levantamento da película. Soprador sempre em movimento, hein, galera? Que fique na cabeça de vocês. Cara, mas acho que é isso. Você conseguiu mostrar bem a parte da aplicação, dos acabamentos. É, que alguns detalhes, Clep, que o aplicador, ele acaba criando um costume e ele se apega naquele costume e às vezes tem um problema e ele fica focado no problema e não consegue achar a solução. Exato. e às vezes dessa ideia de fazer de dentro pra fora acaba já resolvendo esse problema de ficar levantando, né? Mesmo caso aqui, né? resolve e aí eles não têm mais... Sim. É, aquela ideia que você deu de vir moldando aqui, né? Utilizar a questão de fazer o corte aqui pra conseguir, né? Já que é tirar essa área pra conseguir levantar e vir moldando com calma. Nesse caso aqui, Clep, não adianta eu ficar forçando, esquentando e pulando com o soprador. Aqui, né? Também. Que aí eu fico com força no adesivo. Então eu dou um corte de alívio, o material ele fica mais flexível e aí eu consigo praticamente levar ele na posição dele sem fazer força nenhuma. Maravilha. Bom, galera, é isso. Mais um conteúdo aí das instruções técnicas. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, quiser outros conteúdos também, deixa aí nos comentários. Como a gente sempre fala nos vídeos, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí também pra você sempre acompanhar os vídeos novos. Acompanhe o Primark nas redes sociais. Agradecer o Wagner aí por mais um conteúdo. E é isso, galera. Estamos à disposição aí e a gente se vê na próxima. Tá bom? Vem com a gente aí. Até mais. Isso aí. E aí 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 E aí